Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus e irmãos Hoje, gente, eu vim trazer pra vocês um vídeo Falando sobre alguns pecados, gente Que antigamente era pecado e hoje se tornou comum dentro da igreja Mas eu quero te dizer que Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente O mesmo que aboliu isso no passado Ele está abolindo o presente Só que muitos esfriaram espiritualmente E tem deixado essa doutrina, tem deixado o primeiro amor E tem achado que Deus não se importa mais Mas ele nunca mudou e nunca vai mudar Mas antes de tudo, roda a vinheta E a primeira coisa que eu quero estar abordando aqui É sobre a vaidade A bíblia diz que a vaidade é o enganoso Sem valor que leva a ostentação e a idolatria E gente, você vai achar mais sobre isso Você vai achar lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10 Outro pecado que está se tornando bem comum, gente É a cobiça É a vontade intensa de conseguir algo para si Bens materiais, glória, mulher, dinheiro E a bíblia fala lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17 Não cobiçarás E um pecado que tem se tornado bem comum também É a inveja A inveja, gente, é uma obra da carne Que nos leva a pecar e sem beijou Só traz coisas ruins e confusão E gente, você vai ver mais sobre isso Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6 Gente, se tiver um caminhão passando lá na rua É o caminhão do alho, viu? Não se preocupa E gente, um pecado que tem se tornado muito comum É a ira E lá em Romano, nós vamos ler Vai falar tudo, gente, sobre a ira Em Romanos, capítulo 12, versículo 19 Não vos vinguei a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito Minha é vingança Mas eu retribuirei, diz o Senhor Portanto, se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer E se tiver cedo, dá-lhe de beber Porque fazendo isso Não amontará as brasas de fogo sobre a tua cabeça E não deixes vencer o mal Mas vence o mal com o bem Então, gente, a vingança Isso só pertence a Deus Então, eu quero te dizer Se você está irado com alguém Vai lá, reconcilia E se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Não pague o mal com o mal Mas sim o bem com o mal Gente, um pecado também muito comum, gente Que é um pecado, assim, muito comum mesmo Que é a gula E você vai ler, gente Eu nem... Algumas palavras, gente É... Eu nem precisei A própria Bíblia vai nos dizer Que se encontra lá em Provérbios 23, 21 E diz assim, gente, ó Porque o beberrão e o comelão Acabam na pobreza E na sonolência E os faz trazer vestes cotas Então, gente Muitas pessoas, irmãos A glutonaria deles Talvez não é em comer bastante Mas é na bebida É no vício É nas drogas, né? É... A glutonaria Às vezes cumpre cada um de frente E muitas pessoas Vai comendo, vai comendo Como se não houvesse amanhã E não seja um glutão É... Acho que é assim que se diz, né? E um pecado, gente Que tem se tornado muito comum na igreja É... Que diariamente Às vezes no meu Instagram Lotam de gente falando É... Que está nesse vício Há muito tempo E se você, gente Tem passado por esse problema Pode estar no meu Instagram Ou... Tá aí em tudo no e-mail É... Um pecado que tem se tornado muito comum É o que te afasta de Deus E ela destrói a nossa auto-imagem E lá na Tessalonicenses Capítulo 4, versículo 3 Você vai ler uma passagem que diz assim Essa é a vontade de Deus A vossa santificação Que abastanhais da fornicação Que cada um de vós Saiba possuir seu vado de honra E santificação E lá em Gálatas 5, capítulo 16 Vai dizer assim Digo, andai no Espírito E não cumprireis a concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne Esses opões cada um ao outro Para que não façais o que quereis Mas vosso ser guiado pelo Espírito E não estáis mais debaixo da lei Porque as obras da carne São conhecidas pela quais são Adutério, prostituição, impureza e lascivia E te afasta de Deus E você só vai vencer ela Debaixo de muita oração Debaixo de muita campanha Debaixo de jejum E não deixe as obras da carne Cumprir na sua vida Mas andai no Espírito Que o seu Espírito tem que ser mais forte Do que a carne E não a carne mais forte que o Espírito E esse foi o vídeo Se você tiver gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Porque talvez A pessoa que você vai compartilhar Tenha esse problema Contra Algum desses problemas Que está tudo aqui Que eu deixei aqui para vocês Talvez ele passe por algum desses problemas Mas compartilhe para ele Quem sabe ele não é ajudado Não é verdade? Então se vocês querem parte doido Deixe nos comentários E até a próxima E até a próxima